Olá, o Capé é aqui que você fala, o Lobo? Aqui é a Pamis! E esse é o Casal na Mente, seu canal de jogos co-op. Aí, finalmente, consegui falar inteiro sem engequejar. Tô treinando, tô treinando. Começou bem. E a gente disse que ia começar na cidade, mas a gente achou o Cavalos do Mar. Achei, o Cavalo do Mar. O Cavalo da Ilha, na verdade. É, que vai ser meu. E eu queria, inclusive, que vocês me comentassem aí embaixo como que esses cavalos vieram parar nessa ilha, no meio do oceano. Tem três. É, exatamente três cavalos, ó. Tá vendo que é uma ilha no meio do nada. E tem três cavalos aí. É, então, eu preciso de explicações aí no comentário como você acha que esses cavalos vieram parar aqui. Né? A pessoa que tiver uma resposta que eu achar mais... mais... XDB? Show de bola? Vai, vai, vai. O quê? O quê? Vou falar no próximo vídeo. Vou contar a história dos três cavalos. Tá bom. Isso, muito bonito. Vai. Então tá. Então vou pegar pra mim agora. É, e por que que a gente parou aqui? Porque a Pamsa é uma maçã. Sim. É, então, na verdade, já unir o último gradável, quem contar a melhor história vai ser o cavalo da Pamsa. Exatamente. Que ela vai domar agora. Vai lá, Pamsa. O que que vai ser? O que que vai ser? Todo mundo comendo. Vai lá, briga. Olha lá, briga. Vai dar porradaria, tá ligado? Vai dar, vai dar, claro. Olha lá. Ah, porradaria. Briga de cavalo, briga de cavalo. Cavalo, cavalo, cavalo. Meu cavalo, vai. Vai meu cavalo, vai meu cavalo. Vai faísca, vai fumaça. Só ajudei um pouquinho. Parabéns. Vai faísca, fumaça. É nome de cavalo. É, aí sim, agora sim. Pé de pano. Pé de pano era o cavalo do pica-pau, lembra? Aham. Excelente, então, Pamsa. Agora você tem um cavalo, cavalinho. Finalmente, primeira vez que eu tenho um cavalo. E matou os irmãos deles, mas eu ainda quero saber como ele e seus irmãos vieram parar nessa ilha. Então, vocês viram que eles estavam com tanta fome, tanta fome, que quando a Pamsa deu comida pra um, eles decidiram matar os outros porque ficaram sem comida, de tanta fome que passavam, tadinhos. Coisa, né? Tudo isso são dicas, né? Dicas, dicas. Dicas, dicas, é. A gente já sabe, mas... É, eu quero ver quem descobre, claro. Então tá, Pamsa, era só isso que eu tinha pra mostrar agora do cavalo, a gente vai continuar. A gente vai nadar mais um pouquinho. É, mas vamos explorar essa. Essa ilha aqui pra ver o que tem? Essa ilha é bem grande, ó. Né? Deve ter algumas coisas boas. É, eu queria um papo pelo menos pro level 8 também, porque você já tá no level 8. Ah, então vai. Agride uns... Os pessoinhas. Ó, já tô vendo uma mosca lá pra sair do nível. Ó, ó, ó. Agride ela. Mosca... Eu tô chamando ela. Mosca... Nossa, lobo, assim. Ela vai ficar impressionada com você. Como que tu chama uma mosca? O cachorro? Eu não sei dessa maneira aí. Gato faz... E mosca, faz o quê? Não sei, não sei como é que é. Ó, veio. Funcionou. Ô, mosca, mais um. Ótimo. Dá mais XP. Vai dar... Vai dar um ou vai dar dois de XP? Três de XP, Pumis. Pô, sério, valeu muito a pena. Valeu, essa mosca valeu. Essa ilha valeu. Monstro branco mais um, Pumis. É ótimo, porque eles são fracos e dão bastante XP. Olha ali, deixa eu matar isso aqui pra... É, essa montanha. Pra ganhar um tipo... Essa montanha é azul. Ó, morto-vivo ali, ó. Aí, derrubei. Tô só observando os mortos-vivos aqui. Defende. Ah, porque eu não consigo... Ah, morri. Eu e minha cavala observando vocês. Nossa, tem vampiro, Pumis. Tem vampiro. Ah, meu Deus. Pumis, tem vampiro nessa ilha, Pumis. Pera aí. Essa ilha é topzera. Deixa eu matar esse vampiro, que esse vampiro é mais nojentão. Ó, passaram uns amigos ali. Tô matando vampiro, tô matando de boa. É amigo ou é inimigo ali? Eu acho que é inimigo. Ah, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Oi? Quem? Ah, esse vampiro chupador de pescoço. Tô louco. Que é isso que o vampiro faz? Chupador, saindo do pescoço, gente. Então? Toma, marretada. Toma, marretada. Aí, caiu. Tá quase morrendo. Vamos ver quanto de XP. Quanto de XP? Três. Três de XP. Dá o mesmo XP da mosca, Pumis. Tipo, eu matei a mosca branca. Ali, ó. Sendo que ele é mais difícil. Ó, ele já tá vindo e batendo. Que desgraça. Morre. Nossa, a pinga tá forte aí, hein. Beleza, três de XP. Quase se morre. Mas, porra, essas criaturas, as brancas pelo menos, né? Elas dão bastante XP. Tinha um morto-vivo ali, azul, se eu não me engano. Não, todos eles são azul, mas eu tô dizendo que... Azul? Mas vale matar as brancas, Pumis. Porque elas dão o mesmo XP do que as azuis. Ó o bichinho ali em cima, ó. Morto-vivo ali, ó. Vou pegar uns ferro. Ah, estão me batendo todo mundo. Parem de me bater. Level up! Aê, Pumis. Muito bom. Level 8 agora. Eu e a Pumis estamos level 8. Consegui. Logo. Pumis morre. Logo morri. Droga, não era pra eu morrer. Deve ter sido mais específico. É verdade. Deve ter sido mais específico. Morre logo, morre logo. Tá bom, tá bom, né? Pô, por isso que é assim. Deixa eu até fazer umas poções, que as minhas praticamente acabaram. Ó, minha poção de cacto, eu já consigo fazer a poção level 24. Só que a de cura é só 17. Só que cacto não tá tendo, né? Tá acabando meu frasco também, Pumis. Eu preciso ir pra cidade logo. É, então. Eu tô seguindo aqui. Tá, vamos ver se a gente acha o chefão, Pumis. Dessa, desse lugar aqui? É? Ó, ele deve tá pra cá, ó. No meio do nome eles ficam, geralmente. Deve tá no meio, é. Vamos ficar junto e vamos avançar. Deve ser o morto-vivo, porque, pô, tem vampiro, tem zumbi. Eu vou evitar pegar muitas pessoas aqui no caminho, porque isso não dá ruim. Ô, louco, pensa que é carnaval isso. Pegar muitas pessoas no caminho. Ó, geleinha azul. Ó, um slime, Pumis. Slime azul. Cara, Pumis, eu nunca vi um slime fora daquela seed que a gente fez um vídeo. Lembra que a gente fez um vídeo de como pegar slime? Nossa, primeira vez. Exatamente, totalmente espontâneo. Eu nunca tinha visto. Eu vou matar. Calma, calma. Deixa eu ver, Pumis. Deixa eu ver. Aí você não viu? Eu só vi mostrar pra galera que solta a câmera, viu? Cadê? Tá lá, tá lá escondido junto com o bato. Ah, pera, deixa eu matar esse chatão esse aqui. Ai, concentração. Toma, morreu. É difícil, ficou na minha vida e mesmo assim eu morro. Toma. Sessenta, três de XP, maravilha. Tá, cadê o slime? Onde eu não vi ele? Tá aqui no meio, aqui, ó. Ó, tá vendo? Perto bate. Um slime, topzera. Não, pera, qual o slime que eu tenho? Eu tenho um amarelo. É um amarelo. Você também tem um amarelo? Não. Então eu vou matar o slime. Eu não tenho nenhum. Vou matar os morcegos. Vamos upar, vamos upar. Show. De três em três, o XP, a barrinha do XP enche. Nada demais nessa caverna. Não. A gente tem que ir pro centro ali, então? É, mais pro centro. Ó, tem uns bichos seguindo aí, vamos. Tem, tô vendo. Ó, tomara que o chefão não seja muito difícil, porque eu quase não tenho poção. Então. Provavelmente ele vai ser, né? Mais um. Não, mas... Cheio de uns fantasminha aqui, ó. Tem, né? Um monte de zumbizinho. Vamos tentar ignorar essas pessoas. Vamos tentar dar a volta. Ô, fantasminha. Nossa, tem uns magos ali. Será que vai ser um fantasmão o chefão? Se for um mago, a gente tá bem ferrado, né? Bem lascado mesmo. Tu acha? Por quê? Não sei, que mago é pesado. É, né? Mas, é, talvez. Mago mais um ainda? Se for, né? Que eu acho. Ó, um vampirão lá. Vampirão, vampirão. Vai ser o chefão vampiro? Não sei. Mas, tô vendo os vampirão ali. Ah, mas é um vampiro tamanho normal. Esse é um vampirão... Morreu. Que já é... Difícil. Sapamis, tá ali. Pô, não tô achando. Tá belhando aqui. Calma aí, vamos achar. Tá achando alguma coisa belhando aí? Não, será que ele não tá lá embaixo, então? Tá no alto? Será que não tem, então? Não tem que ter. Sempre tem, né? Sim, sim. Ah, achei. Opa. Vem pra cá. Tô indo. Tô pertinho de ti já. Onde que ele tá? Eu tava apertando o X aqui pra chamar. É muito Deep Rock na cabeça. Ah, o X é... Deep Rock é um jogo cooperativo muito legal. A gente tá jogando muito, muito Deep Rock. A gente já gravou um vídeo aqui no canal. Se você conhece esse jogo, comenta aí. Tanta vício, né? Vício. Vamos matar o chefão? Então vamos. O que que ele vai fazer? Vamos tentar matar o... Chamar o... É, tenta chamar os amiguinhos dele primeiro. Vai lá. Dá uma... Uma bumerangada nele. Tentar, né? Eu vou fazer o resto das poções. Ah, já veio os três. Tá bom. Tudo bem. Já veio os três. Azaro deles. Azaro deles. Nossa. Já derrubei. Ah, ele cai fácil. Isso é bom. Nossa. Só rola, 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 rola. Só rola, rola, rola. Defende, defende. Rola, morri, desgraça. Ai, caramba, Lobo. Pô, ser tanque é muito triste. Principalmente eu, que sou um cara que só morre. É difícil, né? Aqui tá o chefão. Ah, não. É um deadzinho normal. Ai, tá aqui. Morre logo. Morreu. Essa arma é muito lenta. Nossa, aí vem um dragão ali, soltando fogo, pô. Um dragão? Ah, é o dinossaurinho. É o dinossaurinho. Tá, deixa eu matar esse dinossaurinho tosco aqui. Não é nem o chefão. Matei, matei o dinossaurinho tosco. Quanto mais eu ando, mais vem gente. Tô vendo, mas para de andar então. Mentira, não para não. Morri já. Ah, meu Deus. Então foge, 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 Lobo. Ah, é. Ah, mas o chefão, olha só, nem a vida dele mais cumpre. Não vai, não vai dar. Pode esquecer. Pera, já sei o que a gente pode fazer. Vamos tirar eles da montanha. Tirar eles da montanha? É, vamos levar ele para algum outro lugar e fazer a armadilha para ele. E a armadilha? Eu, bater nele longe dos amiguinhos. Essa é a armadilha. Tá, tá. Onde é que ele tá? Agora eu tô perdido. Oh, desvi... Ali. Ah, não, não, não me mata. Meu Deus do céu. Quase que eu fui, quase que eu fui. Estão vindo, estão vindo, estão vindo. Tá dando certo a minha armadilha. Mentira, não sei. Continua. Continua então, está difícil aqui, Lobo. Peguei uma arma aqui para ti. Oh, eu já tirei eles da montanha, entendeu? O chefão. Opa, tem um goblin amigo aqui. Tá, eles estão... Oh, Pommes, oh, Pommes, vai dar certo. Vamos levar ele para a praia. Pô, um goblinzinho amigo. Pô, mas a minha porção de vida... Pô, tem um mago goblin amigo. Tem um goblin amigo? Mago goblin amigo. Droga, morri. Tu tá perto de mim? Eu tô perto dos mago goblins. Pô, tu tá longeão, Pommes. Pensei que eu tava me seguindo, pô. É que eu morri, cara. Não tem culpa de ter nascido aqui. Não tem culpa. Olha o mago goblin amigo. Três mago. Pô, e agora onde será que tá o chefão? Será que eu baixo ele? Ele tava levando ele pra fora. Ele tá nessa direção aqui, ó. Chefão, chefão, chefão. Nascer aqui. Uh, morri. Não, tô vivo? O que? Da queda, né? Pois é, pô. Que desgraça. Porque o chefão aí é furado. Será que ele não vai conseguir matar o chefão? Parecia que dá, pô. O problema é uma montoeira de amigo que eles tinham. Nesse tempo aí a gente ia chegar na cidade, eu tava comprando alguma coisa. Ah, mas aí a aventura. E o teu espírito de aventureiro. Não tem level pra isso, pra ter espírito de aventura aí. Poxa, eu não aguento três minutos de aventura. Aguento três minutos de porrada. Então tá, então vamos voltar pro nosso plano original e vamos pra cidade, então. Vamos lá, a gente pega um castelinho. É pro norte, vamos. Caminha. Calma, eu já tô. Você que tá mais distante que eu. É, eu tô morrendo. Tô distante dessa vida. É difícil, é difícil. Tem muita gente aí. Cada vez que ele vai andando vai vindo mais gente ali. Vai montando a galerinha. Nossa, eu não consigo descer dessa montanha agora. Eu já tô no mar aqui, já. Já tá no mar? Já. Mamar. Estou indo. Cidade tá logo ali. Duraron Ocean. Quem será o Duraron? Duraron, né? Não achava o Duraron. Podia estar aqui, ó. Ah, não. O chefão é... Como é que é o nome do chefão? Ah, era Segar. Ah, Segar. Aquela é a companhia de videogame, sabe? Do Sonic. É, então, né? Que fez o Sonic. Aham. É, então, então. Verdade. Essa. Hum, bacana, bacana. Ô, achei um comento perdido aqui. Ô, não me bate, pô. Ô, louco. Ainda bem que não tem. Ninguém tem, né? Pra ele. Esse bichão aí. Não, não tem. É o chocolate. Não, não é chocolate. Ninguém tem chocolate. Barra de chocolate. Como você sabe, o nosso aplicativo tá na descrição. É, sim. Aplicativo do Cube World pra saber qual pet food que é. Ô, e eu tenho duas coisas pra você aqui, ó. De presente. Eu acho que eu tenho uma pra você. Ah, não. É o Rogue. Faz tempo que eu não ganho nada. Eu não acho um equipamento pra mim. É, Rui. Então, a gente podia matar os caras pra... Difícil. Pra ganhar um level. Tem que matar uns amigos meus, né? Isso, uns amigos teus. Uns amigos. Ó, o cavalinho. Ó, o cavalinho. Cavalinho do mar. Ó, que bonitinho. Tá, então, vamos pra cidade. Quando a gente chegar lá na cidade, porque eu também tô sem poção, então nem adianta eu querer fazer dungeon agora. Não dá, né? Quando a gente chegar na cidade e a gente volta pra mostrar qual o pet food que tem na cidade, qual a lanterna que tem na cidade e comprar um monte de frasco. Show. Então, Pams, a gente falou que ia voltar na cidade, mas a cidade tá ali na frente. Tá pertinho. Quase chegando, só que a gente decidiu parar aqui antes porque tem um problema muito sério, né? E como vocês sabem, eu tô morrendo muito e eu só tenho cinco poções. Sim. Então, eu preciso durar mais na batalha. Aí você sabe que Duracell dura até dez vezes mais, então estamos na ilha de Duracell. Duracell, monta, hein, cara? Duracell. Nossa, cara, a ilha do Duracell, cara. Você sabe. Tomara que o chefão não dure mais vezes, né? Não, não é o chefão que dura dez vezes mais. É o segredo. Quando matar, você vai durar dez vezes mais em batalha, Pamsa. É verdade, é verdade. Se a gente vencer do Duracell, a gente vai durar dez vezes mais. Aí sim. Porque sabe que pilha de verdade é pilha Duracell. Vou fazer propaganda ali. Qual é o slogan? É durar dez vezes mais? Duracell. Dez vezes mais. Isso. Pô, bonito. Bonito. Ô, tô impressionado. Então, senhor Duracell, me passe o poder da energitude. Da durabilidade. Da durabilidade energética. Meu Deus, tá vindo lá. Já vou chegar no Hadouken. Chamei. Não deu pra chegar no Hadouken. Hadouken! Nossa, tomei dano mais do que dei dano. Oxe. Ó, já caiu o Duracell. O Duracell é branco, pô. A gente tem grande chance de vencer ele e durar dez vezes mais. Nossa, acho que a gente vai durar dez vezes mais mesmo. Nossa, matamos todos os lacaios dele já. Aham. Bum, derrubei o Duracell. Vale. Não, o nome dele não é Duracell. O nome dele é Raz... Razman? Raz... 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 Raz-Raz. Mais uma prova do que Duracell é a habilidade que a gente vai ganhar quando matá-lo. Raz-Raz. A ilha de Duracell. Ai, ai, ai. Olha, Duracell, não mexe comigo que eu tô pilhado. Ai, eu louco suas piadinhas. De pilha. Merda. Não, não, vou morrer. Ah, fica bobinando aí, fica. Quase que eu não durei dez vezes mais. Tu chamou mais uma galerinha ainda, que é só pela zoeira, né? Eu não chamei, eles vieram, eles gostam. Eles gostam? Não desceram. Morre! Não, mas eu acho que eu durei 10 vezes mais Durou, é Não, mas ele ainda tem chance de derrotá-lo Calma, estou indo Tu não acha que eu durei 10 vezes mais? Então vem rápido Porque eu não sei se eu vou durar 10 vezes mais Se você durar 10 vezes mais, você vai durar pra sempre? Não morre, não morre Eu caí, eu caí, eu vou morrer Vem cá, Duracell Eu não consigo bater no Duracell Ai, que horrível, quer bater na montanha Pronto Pô, não morro aqui, é difícil bater Para de soltar magia em mim, Senhor Duracell Tem outro chatinho, amou eu Caraca, esse Duracell dura 10 vezes mais Ele é branco e a vida dele não diminui Ai, nossa, o Hadouk veio por mim A vida dele diminuiu, mas foi pouco Bate, vamos ver, eu vou tomar minha última poção agora Continua extraindo ele, velho Tô extraindo ele A vida dele não passou nem de um quarto ainda Poxa vida Morreu? Não Não, mas agora eu tô sem vida, então Sem poção Sem vida não Morri Mas eu tô sem poção, então vai acontecer várias vezes isso agora Mas vem pra cá Tô, tô indo, tô indo, tô voltando, tô voltando o mais rápido possível Com toda a energia Ele caiu Ele tá pilhadão, então Tá, pistolaço Qual outra piada que a gente pode fazer com pilha e Duracell Que dura 10 vezes mais? Não sei Tá fazendo propaganda, hein Duracell Vai, 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 vai Ô, não olha pra mim não, desgraça Ainda bem que eu olho pra ti Não gosta de ti Desgraça, bá, morre Bá, morre Tá morrendo, hein Vai morrer, hein Tá, tá caindo, tá caindo Eu acho que eu vou morrer também antes dele Não vai não, sai daí Dá uma corridinha, hein Não deixa nesse último momento morrer, não Tá, mas então ataca ele aí Deixa eu tentar me curar Tô atacando Meu cavalo tá desgraindo ele Não vou conseguir Esse ataque vai pegar e matar Não vai não, caiu, caiu, caiu Toma, toma, toma Vai cair de novo Tô me curando Ataca ele, ataca ele Isso, boa, boa Tô me curando aqui, devagarinho Nossa, isso que é equipe Ai, não Vai dar o Hadouk Sai daí Vai dar o Hadouk em mim, inclusive Se eu morrer Isso, fica atacando ele aí Que eu tô comendo os cogumelos doidão aqui Tô vendo coisa doida, assim Nossa senhora Ainda bem que eu tenho poção Nossa, eu comi o cogumelo e acabou tudo Isso aqui pariu, demorei mó tempo comendo Ai, não, vai dar o Hadouk Não, 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 não Caiu, caiu Vagabundo Vai, vai, bate, bate, bate Vai morrer Aí, morreu, vai morrer Duracell Nossa, que coisa de zera Olha, Pamis Tu viu o medalhão que ele dropou? Eu roubei E eu vi que tu roubou Mas eu peguei aqui o mais importante, ó, Pamis Eu peguei o espírito dele Você pegou o espírito O espírito da Duracell Espírito, espírito Com esse espírito aqui, ó Eu duro dez vezes mais É bem vagabundo esse negócio aqui Você tem um amuleto? Amuleto? Deixa eu ver se eu tenho algum amuleto Eu tenho, eu tenho um Pô, o meu é vagabundo pra caramba Vagabundo Ó, Pamis Esse amuleto faz você durar dez vezes mais Não joga ali fora, Pamis É verdade, eu vou usar esse aqui Eu vou trocar esse aqui pelo mesmo que eu tenho Só que esse aqui dura um pouquinho mais É verdade, é o mesmo atributo Ó, esse aí é ruim Esse aí é o antigo, né? É, esse é o antigo Então beleza, agora você pode durar dez vezes mais Com a Duracell Sim, agora me sinto melhor Nada bem Duracell Mountains A gente conquistou A montanha que dura mais É isso, a montanha que dura até dez vezes mais Chega Já deu Então tá, então com isso a gente finaliza esse episódio Próximo episódio vamos na cidade conhecer a cidade do oceano O bioma do oceano é bem bonito, tem várias paisagens super show, né? Só é chato de nadar, né? É, pô, a gente não tem nenhum barquinho e nem habilidade pra usar o barquinho, olha Vai demorar ainda pra gente conseguir habilidade Nossa, minha vida Ah, pô, mas olha só, eu upei Então significa que eu posso Ter cinco pontos no meu martelão Agora meu martelo, martelão tá Martelão Tá martelando Martela, martela, martelão Tu quer o martelão? Martela, martela, martelão Ah, tá Levanta a mãozinha Na palma da mão Linda, linda a poesia É o bonde do Duracell É Por isso que esse vídeo durou um pouco mais Durou dez vezes mais esse vídeo Chega Então é isso Muito obrigado a todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais Se assistiu até aqui, comente do Duracell Tudo demais